Me chamem do futuro da favela É o Renê da ZL É o Polatá É o CH caralho É o Colômbia da ZS O sonho de consumo dela Nós pega e foda essas putas No beco da favela Nós te mostra a conta Via 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 um virei gerente Agora elas querem me dar Fica a vontade safadinha Hoje eu vou representar Vou escolher a D da safada Quem vai me dar Que safadeza Brizola já sabe da tua visão Os malocas já sabem da tua conduta Aponta Pra sua amiguinha puta Aponta Pra sua amiguinha puta Brizola já sabe da tua visão Os malocas já sabem da tua conduta Vou colocar meu peitinho pra fora Fica a vontade não morte sua chuva Fica a vontade que eu sou da sua puta Vou colocar meu peitinho pra fora Fica a vontade não morte sua chuva Fica a vontade que hoje eu sou sua puta Fica a vontade que hoje eu sou sua puta Fica a vontade que hoje eu sou sua puta Que hoje eu sou sua puta Que hoje eu sou sua puta Fica a vontade, a vontade Que hoje eu sou sua puta Rigno Beach O macho brabo de Recife Mais um equipe pediu O sonho de consumo dela Nós pega e foda essas putas No beco da favela Nós te mostra a conta De avião virei gerenta Agora elas querem me dar Fica a vontade safadinha Hoje eu vou representar Vou escolher a D da safada Quem vai me dar Que safadeza Frizola já sabe da tua visão Os maloca já sabem da tua conduta A bota Pra sua amiguinha puta A bota Pra sua amiguinha puta Frizola já sabe da tua visão Os maloca já sabem da tua conduta Vou colocar meu peito pra fó Fica a vontade, não morde sua chuva Fica a vontade, eu sou sua puta Vou colocar meu peitinho pra fó Fica a vontade, não morde sua chuva Fica a vontade que hoje eu sou sua puta Fica à vontade que hoje eu sou sua puta Regno Beat, o mais brabo de Recife Mais uma que explodiu